Olá 705, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje eu vou começar com vocês a primeira aula, está no percurso 5, para vocês olharem, as páginas são 44 e 45. Então nós vamos falar sobre a distribuição do crescimento da população brasileira. E o primeiro ponto que eu vou falar para vocês é considerando sobre o Brasil, que o Brasil é um país populoso, porém ele é pouco povoado. Por quê? Qual é o motivo que a gente pode dizer que o Brasil é muito populoso? O Brasil tem, os dados do IBGE de 2018, eles mostram que o Brasil tem mais de 208 milhões de habitantes. Isso mostra que o Brasil é o quinto maior país do mundo, atrás da China, da Índia, entre outros países. Porém, com a extensão territorial brasileira, ela acaba sendo muito grande. Quando a gente faz uma divisão da densidade demográfica, a gente acaba tendo uma densidade demográfica baixa. Ou seja, quando a gente divide, a gente pega o total da população brasileira e a gente divide pela extensão territorial brasileira, esse número vai dar de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que o Brasil acaba sendo um país muito populoso, porém ele é pouco povoado, ele é considerado pouco povoado. Tranquilo? E assim que a gente calcula a densidade demográfica. A população relativa é o total da população brasileira. Isso eu já comentei com vocês até em sala de aula. Existe até um gráfico aqui sobre alguns países, sobre a população, a área territorial, que tem uma densidade elevada muito grande. Outros têm uma extensão pequena e uma população pequena, só que a divisão por quilômetro quadrado da densidade demográfica acaba sendo diferente. Para vocês verem um exemplo aí, Zingapura, ela tem a sua área de 700 quilômetros quadrados, a sua densidade demográfica passa de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. O segundo ponto que eu vou passar para vocês é a distribuição da população pelo território. Existem dois fatores. A gente tem os fatores naturais e econômicos e a gente pode dizer que eles podem ser permissivos ou restritivos em relação ao povoamento. Os fatores naturais permissivos, a gente acaba dizendo que pode ser o clima, o relevo, a decrividade de um relevo e o que vai variar relacionado à economia de cada região. O outro fator, a gente pode dizer que os fatores restritivos, eles dão origem à repulsão da população, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem da nossa matéria. Se vocês olharem como está a densidade demográfica do Brasil, vocês vão observar através desse mapa aí do Brasil que a gente tem o quê? Uma parte muito populosa e outra menos populosa. Então quando a gente fala sobre essa distribuição, não é que tem 24,5 habitantes em todo o território brasileiro. Não. Algumas regiões são mais povoadas e outras são menos povoadas. Se vocês observarem bem, o litoral, nessa parte mais vermelha, é onde tem a maior concentração da população brasileira. E a parte mais amarelada, a gente observa que não é, né? Ela tem uma menor distribuição. Então a gente pode considerar que no Brasil, a gente tem o quê? Uma distribuição irregular da população brasileira. Tudo bem? Então o litoral é onde tem a maior parte da população. As áreas mais a oeste, né? A mais centrais, não é tão distribuída. Tem uma menor população. Então as áreas litorâneas são as que mais tem população aqui no nosso território brasileiro. Beleza? Até aí? Vamos passar para a próxima página. A nossa próxima página é entre a 46 e a 47. Fala sobre as estimativas da população brasileira. Então, a gente tem uma tabela que fala sobre essa densidade demográfica. Sobre as regiões brasileiras. As cinco regiões que eu já falei para vocês. A região brasileira que tem a maior densidade demográfica, se vocês olharem aí, é a região sudeste. São em torno de porcentagem de 42,1 a porcentagem. A densidade demográfica da região sudeste chega a quase 100 habitantes por quilômetro quadrado. Para ser mais exato, são 94,9 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso, no total ali, tem o total da nossa área, que são mais de 8 milhões, e a nossa população. No finalzinho ali embaixo desse gráfico, vocês vão observar que são 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Tem a região norte, o nordeste, o sul e o centro-oeste. Mas, assim, o sudeste é a que tem a maior população e a maior densidade demográfica. Nós temos também o censo, o censo demográfico, né? Que a gente pode dizer, ele que faz o levantamento, né? Ele realiza todos os dados da contagem da população. Pode ser no país, pode ser no estado, pode ser no município, né? Isso, esse censo, ele também pode ser chamado de reessenciamento. Então, é censo demográfico ou reessenciamento, tá? É por ele que a gente tem, sabe, todas as características da população brasileira. Nessas características da população brasileira, A gente começa, ele ajuda, né? Para os nossos órgãos governamentais. Por quê? Eles vão saber qual é o lugar que precisa de mais escolas, qual o lugar que precisa de mais hospitais, né? Vai saber onde tem mais idosos, onde tem mais jovens, onde está nasciando mais crianças, né? Então, esses dados que o censo demográfico nos fornece, ele ajuda também o governo para que ele possa trabalhar de acordo com a necessidade de cada região, tá? Para saber quantos hospitais eles podem ser criados, quantos de habitação vai ser construída, entre outros aspectos aqui que vocês podem ver os quatro pontos aqui, tá? Até 1871, não tinha nenhum dado realizado no Brasil, tá? Foi a partir do governo, né, de Dom Pedro II, que ele começou a fazer essa estatística, né? Esses dados. E aí, a partir dali, até os anos de 2010, a gente já teve 12 censos demográficos. Se vocês olharem bem aí o censo, a população de 1872 até a última, que é a probabilidade para 2020. A gente viu de 2010, que é em torno de 190 milhões de habitantes. Mas em 2020, a gente consegue ver que vai ultrapassar os 210 milhões. São 212 milhões de habitantes, em média. E aí, como é que aconteceu, né, o crescimento da nossa população? A população brasileira, ela vem crescendo, né, a cada ano que passa. Só que a gente tem alguns motivos que fazem esse crescimento da população, né? Há duas causas principais, tá? A principal é a imigração, tá? E o outro é o crescimento natural ou vegetativo. Vamos primeiro falar sobre a imigração. A imigração foi e ajudou o crescimento da população brasileira. Começou lá com os europeus, né? Em seguida vieram os africanos como escravos e também vieram os asiáticos, perdão, né? E aqui já tinham os nossos indígenas, né? E todos eles ajudaram a fazer a nossa miscigenação. Que hoje a gente tem uma mistura, né, de etnias aqui. São os europeus, que a gente pode citar, como também a gente pode afirmar os africanos. E, em seguida, vieram os asiáticos. Como eu já repeti pra vocês, a gente viu aí que tem os indígenas, tá? A gente pode observar também aqui, ó, os escravos, como eles vieram de uma forma que veio forçada, né? Outros eles vieram pra trabalhar, né? Como os japoneses, espanhóis e alemães. Aí tem uma imagem, né, dos italianos quando chegando aqui no Porto de Santos. Vocês podem observar. Outros povos também apareceram, tá? A gente pode dizer que são sírios, poloneses, ucranianos, né? Eles ajudaram a fazer, a juntar essa população. Fazer crescer a população brasileira, tá? Após 1930, o governo começou a assumir, né, uma tipo a lei pra poder ajudar, né, diminuir o crescimento absurdo da população brasileira. E aí começou a ter a lei de cotas de imigração, tá? E ele foi criado pelo governo em 1934, né? E essa lei restringiu a entrada de imigrantes por uma cota anual de 2%, tá? No total de imigrantes, né? Pela nacionalidade, né? Cada nacionalidade aí que tinha imigrado nos últimos 50 anos. Nos anos recentes, teve um aumento mais expressivo, mas aí a gente viu que acaba vindo de outros, né, de outros países. Até venezuelano, boliviano, haitiano, entre outros aí ajudou, né? Essa constituição até ajudou a controlar um pouco a população brasileira. A entrada de imigrantes no Brasil, mostra esse gráfico aí, né? Tem uma análise desse gráfico que aponta onde ocorreu o maior número de imigração da população brasileira. Isso na outra página. Vamos pular agora para a próxima página. Essa próxima página vai falar sobre o crescimento vegetativo, tá? Como é que a gente calcula o crescimento vegetativo de um país? A diferença entre a taxa de natalidade e a imortalidade é o crescimento vegetativo. Então, o que a gente tem que pegar? A gente tem que ver que existe um número de nascimentos, né? E um número de óbitos, a gente pega e diminui. Essa diferença vai ser chamada de crescimento vegetativo, que muitos chamam também de crescimento natural, beleza? Isso pode ocorrer de uma forma positiva ou negativa. Ou seja, se nasceu mais crianças do que morreram pessoas, a gente pode dizer que o nosso crescimento vegetativo está considerado positivo. Agora, o que acontece muito menos em alguns países, são poucos os países que acontece isso, que essa taxa de natalidade ser inferior à taxa de imortalidade, que aí o crescimento vai ficar negativo, isso quase não ocorre. É mais raro. Mas como é calculado isso? A gente tem que pegar a taxa de natalidade e diminuir pela taxa de imortalidade, ok? O Brasil, a gente pode dizer que é positivo, tá? Então, está nascendo mais pessoas do que morrendo. Por isso que a população brasileira, ela vem crescendo a cada ano. Se vocês derem uma olhada aí, só que a gente está reparando que tem uma taxa de natalidade, as pessoas estão tendo filhos, tá? Mas também está morrendo muito menos pessoas. Mas as pessoas estão diminuindo o número de filhos. Se a gente pegar pela história, a gente vai ver que os nossos avós tiveram mais filhos, né? Todos os nossos avós tiveram mais filhos. Se a gente pegar hoje, vocês não vão querer ter tantos filhos. Então, a tendência é que menos pessoas tenham filhos. E isso faz com que a taxa de imortalidade diminua. Porém, a gente também está vivendo mais. E por isso, a população brasileira continua aumentando. Ah, professor, por que a população aumenta? Justamente a resposta está aí, né? A gente pode dizer que as pessoas estão vivendo mais no nosso país e as pessoas continuam tendo filhos, né? Não como antigamente. Mas elas estão tendo gradativamente. Por isso que a população, né? Aqui, ó. Justamente o assunto da parte 5. A natalidade foi a quantidade em queda, tá? A partir de 1961, teve uma redução dessa taxa de natalidade. E vários fatores. Vou falar um desses fatores, tá? A modernização da economia brasileira. A mulher no mercado de trabalho ajudou muito. Os métodos contraceptivos foram os motivos principais que fizessem a redução da quantidade de filhos, né? As mulheres hoje trabalham. Antigamente, elas serviam para ficar em casa cuidando dos seus filhos, né? E do marido. Hoje em dia, não. As mulheres não preferem nem casar. Elas querem ter a sua independência e muito menos terem filhos. E assim, ela tendo mais autônoma e tendo essa igualdade, né? Entre homem e mulheres. Hoje, no século XX, XXI, a gente consegue observar muito bem isso. Ajudou muito com que a população tivesse menos filhos. Continuando aí. Taxa de fecundidade, ou seja, o número de mulheres que não estão tendo, né? As mulheres trabalhando, né? Maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso tudo foi o IBGE, Instituto de Geografia... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que passou todas essas informações para a gente. Na página 50, a gente vê aí que houve uma redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Eu já falei para vocês, né? O progresso da medicina fez com que as pessoas vivessem mais. As campanhas de vacinações. Por isso é importante a gente tomar as nossas vacinas, deixar tudo em dia as nossas vacinas, tá? As condições sanitárias também melhoraram muito, né? Esgoto, coleta de lixo, entre outros aspectos. E a população está mais consciente, tá? E isso faz com que a pessoa viva mais. Para vocês terem uma noção, esse último gráfico aí, o gráfico da figura 7, mostra o quanto era a expectativa de vida do brasileiro em 1930 e o quanto vai ser a partir de 2020, tá? Entre 1930, eram os 41,5 anos. Agora, em 2020, passou para 70... Vai ser a probabilidade de 76,74 anos por indivíduo. Mortalidade infantil no nosso país também, ela diminuiu, pelos mesmos motivos, tá? O pré-latal ajudou muito. Esse gráfico aí não mostra só a mortalidade infantil no Brasil, ele mostra no mundo também. Por enquanto é isso. Espero até a próxima aula. Um beijo a todos vocês. Um beijo a todos vocês.